Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Minecraft Vila Guerra. Sim, estamos em mais um vídeo de guerra. Então, se você começar o vídeo, deixe seu like, que se você motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. Galera, no último vídeo vocês bateram 400 likes em menos de 24 horas, mano. Então, se esse vídeo aqui bater 400 likes, também em menos de 24 horas, amanhã vai ter episódio novo. Então, quanto mais likes vocês deixar, mais vídeos eu vou estar fazendo de Minecraft Vila Guerra. Então, se vocês gostam da série aí, galera, já conto com o apoio de vocês. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, beleza? Meio dia, 4 horas da tarde, 6 horas da noite. E, galera, vocês devem estar se perguntando, por que eu tô com o Suzano? Galera, eu tava gravando uma parte sem áudio, vou até estar deixando aí, e eu acabei liberando o Suzano. Mas, enfim, eu vou ter que falar aqui algumas coisas pra vocês. Eu peço que vocês vejam esse vídeo até o final, porque eu vou estar fazendo mais uma estratégia pra Konoha. O que acontece? Eu tô sozinho aqui no servidor. Aí vocês vão falar, Crazy, mas por que você tá sozinho no servidor? Porque ontem eu fui assistir o filme do Homem-Aranha, eu fui assistir o filme do Homem-Aranha, e eu acabei chegando tarde... Mano, sai daqui, figurante. Acabei chegando tarde em casa, tá ligado? Aí, quando eu cheguei, todo mundo já tinha gravado os vídeos, e eu tava com muito sono. Eu falei, ah, não vou gravar de madrugada, não, vou dormir, tá ligado? Porque eu cheguei, era 1h e pouco da manhã. Aí eu fui dormir, então hoje o vídeo vai sair um pouco mais tarde, provavelmente vai sair 1h da tarde, eu peço desculpa pelo atraso. Mas, enfim, rapaziada, hoje eu vou estar fazendo estratégia pra Konoha. Por que estratégia pra Konoha? Porque eu sei que o Drank perdeu uma vida, e o Crazy também. Ambos só tem uma vida, tá ligado? E eu quero que Konoha vença, então eu vou fazer mais estratégia. Isso não é bug, antes de tudo, beleza? Não é bug. Creio eu que não seja bug, tá? Eu sei que eu buguei algumas coisas, peço desculpa, recebemos penalidades por culpa minha. Mas é porque eu não sabia, galera, do fundo do meu coração, hein? Quem assiste o canal sabe que eu não robo nos Guerras, não faço nada. E eu não sabia que não podia fazer aquilo, mano. Então eu fiz alguns bugs aí, upei bem rápido. Porém, a gente foi penalizado por conta dos meus bugs. Mas falando mais uma vez, eu não sabia. Olha o Rapa passando aí, ó. Olha o Rapa passando aí. Aí, galera, o Rapa já passou. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma área de treino, mano. Vocês vão falar, como assim, Cris, em uma área de treino? Cara, creio eu que isso aqui não é bugar, tá ligado? É uma área de treinamento pra gente estar derrotando os bichos fáceis. Ah, olha o meu mascote aqui, galera. Depois eu vou logo derrotar ele, tá? É o meu mascote. Eu acho que eu vou fazer lá do outro lado, que não tem muita coisa do outro lado. Vai ser uma área de treino muito, mano. Tipo, muito da hora mesmo. Aí eu vou falar assim, como assim, Cris? É área de treino? Eu vou estar explicando aqui agora pra vocês. Primeiramente, vocês vão fazer assim. Três aqui, três aqui. Aqui, aqui. Pronto. E agora, galera? Agora se faz aqui. Assim. Calma. Mano, se isso daqui der certo... Mano, pode me chamar de gênio, galera. Calma. Agora você quebra aqui. Mano, se isso der certo, vocês têm que me chamar de gênio, rapaziada. Agora faz assim. Faz assim, assim. Beleza. Mano, se der certo... Ai, se der certo. Ai, que susto! Putz, é um fantasma, mano. Nossa, eu tomei um susto, velho. Aí, galera, isso daqui... Mano, não é bug, tá ligado? Não é bug, galera. Isso daqui não é bug. Ó, você liga. Aí você vem aqui, missões. Um, beleza. Vou dar um exemplo. Já era. Aí ele não me acerto, eu acerto ele. E não é bug, tá ligado? É uma área de treino. Eu acho que isso daqui pode fazer. Cara, como só tá aí eu no servidor, eu vou dormir, tá ligado? Eu vou dormir porque... Meu Deus, mano. Que bagulho chato, velho. Nossa, eu odeio esses fantasmas, mano. Eu odeio, eu odeio... Ah, cadê minha cama, velho? Caraca, eu vou ter que ir lá no Hokage, velho. Nossa, eu odeio esses bichos, velho. Aí, galera, já tá de dia, mano. Mano, isso daqui não é bug, galera. Não, não é bug, mano. Vocês tão vendo que não é bug, velho. É missão mesmo, tá ligado? Eu vou fazer o quê? Isso daí pra matar boss, mano. Hoje eu quero tá pegando um karma, velho. Acho que tá pegando um karma vai ser muito útil. Eu não sei... Ai, meu modo acabou. Calma aí. Eu não sei como eu faço pra pegar o karma. E eu também só tenho 40 minutos no servidor, galera. Então, eu tenho que ficar ligeiro, mano. Quanto é pra me pegar um karma? Deixa eu ver aqui. Missões SS, Karma, Momoshiki. Beleza. É 3 mil de TP. Então, eu tenho que juntar 3 mil de TP. Galera, aquelas missões, não precisa fazer uma por uma, não, tá, mano? Não precisa fazer uma por uma. Que eu tô sabendo, tá? Que eu saiba, não precisa fazer uma por uma. Foi o que me falaram. Mas, se precisar fazer uma por uma, aí eu entrei no arroz. Mas, acho que não. Mas, se precisar, eu refaço, tá ligado? Mas, eu vou tentar fazer aquele karma do Momoshiki, mano. Acho que vai ser muito útil, velho. Muito, muito útil, mano. O karma do Momoshiki. Eu não sei se é o melhor karma, porque também... Eu não sei se o Ishiki também dá karma. Tem que ver se tem o Ishiki aqui, tá ligado? Mas, eu acho que o Ishiki não dá karma. Ele deve dar outra coisa. Deixa eu ver. Ishiki. É, eu acho que... Certeza que ele dá outra coisa, galera. O Ishiki dá outra coisa. Eu acho que eu vou tentar pegar o karma do Momoshiki mesmo, tá ligado? O ruim é que, às vezes, eu me confundo, rapaziada. Eu não sei em qual missão parei. Que é isso e que é aquilo, mano. Então, eu fico me confundindo, galera. Então, se eu acabar repetindo a missão, não é na maldade. É porque, cara, eu sou muito burro, velho. Eu não consigo lembrar. Ah, que nem aqui. Ah, eu achei que eu já tinha repetido a missão de novo. Eu ia falar, eu ia repetir a missão, cara. É como eu sou inteligente. Parei na 9? É, parei na 9. Isso, 9. Agora tem que ficar fazendo as missões, velho. Tem que fazer muita missão, velho. Tipo, nossa... Mano, eu acho que na hora de fazer a missão, eu vou dar uma acelerada, tá ligado? Eu vou dar uma cortada, velho. Porque, mano, é muito chato eu ficar fazendo missão. Não é chato eu ficar fazendo missão. É chato pra vocês que estão assistindo. Eu acho que vocês não vão querer, tipo, ver um vídeo de 20 minutos de um cara fazendo a missão no Naruto Craft, né, velho? Agora, se vocês falarem, não, Crazy, eu gosto de ver você fazendo a missão. Aí eu paro de cortar ou de acelerar. Ah, mano, mas, velho. Cara, quem gosta de ficar vendo eu fazendo a missão, velho? Acho que ninguém gosta, tá ligado? Acho que... É impossível alguém gostar de ver eu fazendo a missão. Ah, 13 de novo? Calma, eu... Não, não sei. Eu acho... Aí, ó, galera. Aí, ó. Eu já tô perdido, tá ligado? Eu não sei se você já fez essa missão. Ah, não. Tá certo. Tô seguindo, então, o cronograma certinho, galera. É, eu tenho que juntar, então... É, 3 mil pra tá matando o Momoshiki, galera. Nossa, juntar 3 mil pra matar o Momoshiki, rapaziada. É, a partir de agora eu vou tá acelerando o vídeo. Bom, galera, eu fiz aqui o modo história aqui e agora eu vou tá invocando o Momoshiki, galera. Bom, eu acho que pode fazer isso, tá ligado, rapaziada? Se não puder, eu jogo meu modo fora. Mas acho que missão SS eu não preciso fazer uma por uma, né? Porque, tipo, às vezes eu não quero essa me errada. Eu não sou obrigado a ter essa me errada, né, galera? Tá. Ai, calma, meu modo acabou, galera, ó. Valei, mano. O tempo vai passando aí. O modo vai acabando, galera. Se acaba o modo com eu aqui, o negócio vai ser tenso. Tá, isso aí não é bug, galera. Vocês viram. É uma área de treinamento, galera. É área de treinamento. Momoshiki. Fique aí, meu filho. Bom, agora o Momoshiki tá aqui. Mano, agora é só espancar o Momoshiki no Jitter Click, galera. Nossa, mas o Mizra vai ter muita vida, mano. É espancar o Momoshiki no Jitter Click, rapaziada. Mano, se ele me dar o Karma, vai ser muito útil, velho. Muito útil, mesmo. Mano, eu vou espancar o Momoshiki no Jitter Click, velho. Vocês não tá ligado no Jitter Click que eu tô fazendo. Mas o Mizra tem muita vida. Tipo, muita vida, mesmo. Nossa, matei, matei. Ele dropou o Karma. Sabia, mano, sabia. Calma, eu tenho que ver onde o Karma vem. Karma. Nice, o Karma me dá a regen? Caraca, como... Ah, ele não me deu o regen, velho. Putz, mas onde vem esse Karma? Tá, ele vem na calça. Esse aqui fica... No peitoral. Então, bom. Eu posso usar esse, esse e esse. Beleza, galera. Estou com o Karma, velho. E o Karma evolui conforme eu for usando, mano. Caraca. Mano, será que o Jitter Click me dá um Karma, velho? Eu acho que eu vou ficar fazendo missão até matar o Jitter Click. Foi até que rápido, velho. Caraca, tipo, vou ficar fazendo missão até matar o Jitter Click, mano. Nossa, o Jitter Click vai ser muito de boa se eu matar o Jitter Click. Ah, eu tenho minhas Lucky Block, galera. Eu nem abri minhas Lucky Block, velho. Nossa, eu tinha esquecido das Lucky Block, velho. Será que vem uma Cap, mano? Nossa, se vir Cap eu vou ficar muito feliz, rapaziada. Mas se não vir também não tem problema não, tá ligado? Se não vir também não tem problema não. Vamos lá. Vai, por favor, Cap. Por favor, Cap. Mano, duas oportunidades pra vir Cap. Uma oportunidade pra vir Cap. Ah, não veio. Mas veio uma Shunker. É bom. Tá bom. Veio uma Shunker. O que eu vou ficar fazendo? Eu vou ficar fazendo missão e vou spawnar o Ishq. Aí, se não puder pular essas missões, é porque eu acho que não falou nada na regra aqui. Essa não pode pular, porque não é modo história, tá ligado? Mas aí não é modo história, então eu acho que pode pular. Ah, então o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo a do Ishq, galera. Eu vou estar fazendo a do Ishq agora, mano. Eu vou ficar fazendo, tipo, muito modo história aqui e vou fazer, tipo, a missão do Ishq, ó. Vamos começar de novo aqui o modo história e eu vou fazer a missão do Ishq aqui, rapaziada. Beleza, rapaziada. Mano, eu fiz o modo história algumas vezes, velho. Agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que estar spawnando o Ishq, velho. Eu consigo, na real? Eu não sei, velho. Vamos lá. Ishq... Mano, o que será que o Ishq me dá, velho? Mas esse... Quanto tempo eu tenho de moda ainda? Eu ativei quase agora. É, eu ativei quase agora. Então vamos lá. Agora é hora de matar o Ishq. Ele deve ter muita vida, galera. Ele deve ter bem mais vida do que o Momoshiki, tá ligado? Muito mais vida do que o Momoshiki. Porque, poxa, é o Ishq, né, cara? O Ishq é o Otsutsuki mais forte, velho. Então... Nossa, será que se ele dropar um Shakujou, mano? Acho que vai ser safe se ele dropar um Shakujou. Vamos ver aqui. Nossa, mas o bichão não tem vida, hein? Jesus amado, mano. Mano, eu tô clicando muito, que nem doido. Eu tava fazendo butterfly, mano. Eu acho que eu vou começar a fazer jitter, tá ligado? Nossa, o bichão tem muita vida, velho. Meu Jesus, acho que eu vou ficar clicando até amanhã, velho. Até amanhã, mano. Nossa, o que ele dropou? Outro Karma? Karma Kawaki. Karma Kawaki. Deixa eu ver esses aqui da... Da Regen. Mano, eu vou guardar, tá ligado? Eu vou guardar. Nossa, eu vou guardar muito, rapaziada. Eu vou guardar muito, velho. Muito, 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 mano. Caraca, moleque. Nossa, mano. Deixa eu voltar guardando esse Karma aqui, velho. Eu tô guardando muito esse Karma. E, galera, eu vou estar fazendo mais missões, mas não agora, tá ligado? É bom guardar esse Susanoo também. Beleza. Nice. E tá, tem bastante coisa aqui guardada, galera. É, meus pão aqui já tá tudo indo de base. Rapaziada, o que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer também, tipo, algumas estratégias. Alguns esconderijos a mais. Nossa, vamos pegar esses blocos. Lucky block pra fazer esconderijo. Fazer base, etc. Eu quero fazer uma saída aérea, tá ligado? Se eu fazer uma saída aérea, eu acho que vai ficar muito massa, muito massa mesmo. Ou fazer alguma coisa ali nos Titãs, alguma coisa. Então, vocês comentem aí o que eu posso estar fazendo também. E, galera, o que eu quero fazer? Eu acho que eu não vou conseguir fazer hoje, mas, tipo, no próximo episódio, tá ligado? No próximo episódio, eu quero estar já liberando o meu Rinnegan, tá ligado? Não é difícil eu estar liberando o meu Rinnegan. Só tem que juntar, tipo, 5 mil de TP. Eles vão falar, caraca, esse 5 mil de TP é. 5 mil de TP, galera. Eu acho que eu tenho que fazer o modo história umas 4, 5 vezes, eu acho. Ou, mano, acho que é 6. Eu acho que eu tenho que fazer o modo história umas 6 vezes, tá ligado? Eu pulei uma missão. Aí, quando eu fazer o modo história, tipo, 6 vezes, aí sim eu consigo estar liberando o meu Rinnegan, tá ligado? E, mano, pra liberar o Rinnegan é bem fácil, porque depois eu vou estar lutando contra o Hashirama. Tipo, são 3 formas do Hashirama. É bem tranquilo, galera. Tipo, sendo bem sério, é bem tranquilo. Acho que no próximo episódio eu consigo estar liberando o Rinnegan, tá ligado? Só que eu não sei se já passou 40 minutos. Eu acho que passou 30. Eu tenho 10 minutos a mais no servidor, tá ligado? Tenho 10 minutos a mais no servidor. Ah, eu pulei uma missão, galera. Ou não, não pulei não. Eu tenho 10 minutos a mais no servidor, porque eu tenho 40 minutos pra ficar aqui. Eu acho que vai dar 30 agora, tá dando 28. Então, mano, tá bem safe, bem tranquilo mesmo. Só que eu acho que já tá bom pros vídeos, tá ligado? Eu acho que eu já fiz bastante coisa. Ali é uma área de treinamento. Eu posso estar liberando mais Jutsus. Calma aí. Liberando mais Jutsus, galera! Caraca, mano! Acabei de ter uma ideia muito boa, rapaziada. Acabei de ter uma ideia muito boa. Calma aqui. Jutsus. Bola de fogo não. Genjutsu. Pronto. Aí. Nice. Agora eu tenho Genjutsu, galera. Nossa, ainda bem que eu lembrei disso, rapaziada. Ainda bem, velho. Pronto. Agora que eu já tenho Genjutsu, talvez eu possa estar liberando o Shida Tensei mais pra frente quando eu tiver meu Renegã. Porém, agora eu não penso. Agora eu penso em estar fazendo meu Renegã. É um pouquinho aí de TP. Vou estar usando, tipo, um pouquinho aí de TP. Mas, é. Galera, vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho. Eu tô postando 3 vídeos por dia. Esse aqui vai sair um pouco mais tarde, beleza? Vai sair 1 hora da tarde. Mas, normalmente, os vídeos saem meio-dia, 4 horas da tarde, 6 horas da noite. E, galera, eu peço pra vocês assistirem todos os vídeos. Não apenas de Vila e Guerra, beleza? Assiste todos os vídeos do canal. Porque, mano, os vídeos de Vila e Guerra pegam, tipo, 3, 5 mil visualizações. E os outros vídeos pegam só mil, 2 mil, tá ligado? Então, assiste todos os vídeos aí, galera. Os vídeos é massa, mano. Vocês não podem perder os vídeos aí, beleza? Então, tamo junto. Um forte abraço. Valeu. Falou. E tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui, rapaziadinha.